Olá, bem-vindo ao Idoso Também Viaja. Eu sou Lúcia e adoro viajar. Neste canal, meu marido Geraldo e eu vamos contar para vocês as nossas andanças por esse mundão afora. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre o medo de viajar para o exterior. Eu vou te dar cinco dicas para diminuir esse medo. Vem com a gente! Eu vou começar dizendo que a ansiedade que precede a viagem, aquela angústia do será que vai dar tudo certo, é normal em qualquer viajante, mesmo o mais experiente. Mas aqui eu vou dar dicas, ferramentas para minimizar o medo e o pânico que algumas pessoas têm só de pensar em viajar para outro país. A minha primeira dica é escolha um destino adequado. Escolha um destino que te faça se sentir menos inseguro. Se você não está acostumado a viajar, não vai escolher fazer um safari na selva do Quênia por conta própria. Pelo menos em suas primeiras viagens, escolha um destino de fácil acesso e de preferência onde falem uma língua que você entenda ou pelo menos arranhe. Se entende zero de qualquer língua estrangeira, comece pela América do Sul, Portugal ou Flórida nos Estados Unidos. E escolha um voo direto para evitar o medo de fazer conexão em um país cuja língua você desconheça. A minha dica número dois é procure se informar. Um dia desses, uma pessoa conhecida me disse que não ia ver os meus vídeos de viagem porque ela gosta da surpresa. Ela não quer saber como é o lugar antes de chegar lá. Se você tem medo de viajar, não faça isso. Busque toda a informação que puder sobre o lugar para onde vai. Leia blogs, veja vídeos, compre um guia de viagem, faça perguntas aos amigos que já foram. Faça isso até você sentir que aquele lugar é familiar. Um dos maiores medos do ser humano é o medo do desconhecido. Se você estiver familiarizado com aquele destino, vai superar esse medo com maior facilidade. E isso não vai estragar a surpresa. Você vai se surpreender de qualquer forma com o que vai ver lá. Só que com mais autoconfiança. A minha dica número três é faça um bom planejamento. Viaje com os hotéis já reservados, o carro alugado ou as passagens que vai utilizar no destino já compradas. E faça um cronograma da sua viagem, por mais simples que seja. importante, reserve com seu hotel um transfer que levará você do aeroporto até lá. Ou procure saber de antemão, daqui do Brasil, bem certinho, qual o ônibus, trem ou metrô que precisará pegar se optar por utilizar transporte público. O momento da chegada é bem estressante para quem tem medo. Depois que chegar ao seu hotel, sem ter se descabelado tentando descobrir como fazer isso, você vai estar bem mais tranquilo. A minha dica número quatro é organize-se e faça tudo com antecedência. Faça um bom checklist com tudo que precisa fazer e levar e deixe sua mala já preparada alguns dias antes da viagem. Deixar tudo pronto com antecedência vai diminuir aquela angústia do, será que vou esquecer alguma coisa? A minha dica número cinco é mantenha-se conectado. Nas nossas primeiras viagens ao exterior, em outra vida, a comunicação era muito precária. Você viajava e passava um tempão sem saber se os que ficaram no Brasil estavam bem e sem que eles soubessem por onde você andava. Hoje está fácil. Você está junto com os seus o tempo todo. Ao toque de um botão, você mostra para o seu filho que está lá em São Paulo, aquele monumento lindo que você está vendo do outro lado do mundo em tempo real. Uma das consequências que essa tecnologia trouxe é você se sentir e estar, de fato, muito mais seguro. Você sabe que qualquer dificuldade ou dúvida que você tenha pode pedir ajuda aos seus no Brasil no mesmo momento. Então, é imprescindível que você fique com o seu celular conectado o tempo todo durante a viagem. Deixe seus parentes e amigos mais chegados, cientes do seu itinerário e do cronograma da viagem. Com essas medidas que eu sugeri, você vai ver que o seu medo, se não sumir, vai diminuir bastante. E você, tem algum medo que eu não abordei aqui? Gostaria de saber mais sobre algum tópico que eu falei? Me diga nos comentários. Aliás, o seu comentário é muito importante para mim. Vai me ajudar a produzir vídeos que sejam do seu interesse. Gostou do nosso vídeo? Então, dá o seu like, se inscreve no nosso canal e aperta a campainha para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.